1 Ninguém joga GTA, não? Não Não Se eu ver jogo pra cara GTA, eu tiro pra ver Olha o cara aqui de novo Olha o cara aqui de novo Olha o cara aqui de novo Vamos lá Ok, head over to stab city, time to get stabbing I'll explain the plan on the way A M, pega um fundo ali e já volta Uhum Uhum Dá pra não cair, dá pra não cair Uhum A M, pega da pra não cair, pega da pra não cair, dá pra não cair, dá pra não cair, dá pra não cair, dá pra não cair Dá pra não cair, dá pra não cair, dá pra não cair, dá pra não cair Agora eu sei o que você está pensando, mas eu gosto de methal também Mas o meu médico personal disse que com um batalhão desse tamanho Ele pode sintetizar algo ainda melhor Um pequeno sangue no cair para algo que ele está trabalhando E o que o Labrat quer, o Labrat ganha Então nós vamos atingá-lo forte Steal o tanto de essa methal que podemos E vamos voltar aqui Job 1, though Gotta swing by Stab City And put an end to this little lover's tip we're having with Alros Lostos You know, I wanted to believe it could be resolved peacefully With, like, ketamine therapy or something But these buttholes only understand war So that's what you're gonna give them I want everything that can explode to go boom boom Buttholes included Hey, since we're heading to the fishery It's always smart to deal with the reinforcements first That's tactics, fresh meat Gotta be two steps ahead And fully unzipped at all times The lost mess with the wrong foaligans, my friend Stealing their product and using it to make our own? Yeah, it's the double fuck they deserve Death Tooh Yeah Users O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu não consigo ver meu bagulho aqui mano O que é isso? O que é isso? Eu ia falar para você que Eu estou conseguindo gravar o VoIP do jogo Mas pelo menos você descobriu também um jeito também Se você é na rua, quebrado, quebrado. Se você é na rua, quebrado, quebrado, quebrado.